Escanteio, desejar um abraço especial a todos os nossos colegas radialistas que fazem as transmissões com as imagens da TV, é sempre muito bom. Olha o Maia de Feira chegando para fazer o segundo! Gol! Do tremendão! Jonathan, camisa 15, aproveitando o rebote na cobrança do escanteio. Ele teve tranquilidade para dominar e bater sem marcação e aí ficou fácil para vencer o bom goleiro Marcos. Amplia vantagem o Bahia de Feira.